Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal e hoje eu estou sentadinha aqui, bem folgada E o DIY de hoje vai ser mais um top, porque eu sei que tá bem calor aí no Brasil Então eu vou aproveitar esse momento pra fazer vários tops, vários croppeds aqui pra vocês E já vamos para a minha pasta do Pinterest pra eu mostrar o modelinho escolhido de hoje E o meu nome lá no Pinterest é Fanny Soares Vou aqui na minha pasta Fanny Fashion e irei fazer este top Eu fiz um parecido aqui no canal, preto, só que ele era mais largo aqui na parte de baixo Eu fiz ele inspirado em um top da Shein Esse daqui ele é mais fininho na parte de baixo e eu vou fazer ele com elástico O que eu fiz parecido com o da Shein tinha zíper nas costas, então ele era um pouquinho mais difícil Esse daqui eu vou facilitar pra vocês Pra fazer o top eu irei usar um algodão E se você quiser fazer no setim também, dá super certo Todos os tipos de tecido plano, malha também vai ficar bom Então se joga que esse top você pode fazer qualquer tecido que tiver aí na sua casa Tanto um tecido mais fino quanto um tecido mais encorpado Porque ele vai ser em tecido duplo Então bora lá tirar as medidas pra começar o nosso top A primeira medida vai ser o comprimento Então eu vou medir aqui ó, mais ou menos na altura do sovaco Tá vendo? Meu sovaco vai começar aqui e terminar aqui embaixo do seio O meu vai ficar com 15cm de comprimento Ainda com a fita no mesmo lugar a gente vai medir o meio do busto O meu tá dando aqui na altura de 9cm Aí ó, aqui onde tá a altura do meio do busto eu vou ficar com o dedo E a gente vai medir a largura do meio do busto Assim ó, isso pra quê? Pra não ficar faltando tecido aqui do lado e ficar parecendo tetas Então aqui a largura do meio do busto O meu deu 18cm, estão vendo que pega bem aqui E bem aqui no cantinho Então 18cm de largura no meio do busto Depois da largura do meio do busto nós vamos medir a largura aqui da parte de baixo O meu ainda está dando 18cm Porque como vocês sabem eu sou uma ligeira tábua Então se o seu seio for maior pode ser que aqui no meio fique mais largo Então 18cm no meio, 18cm na parte de baixo Já medimos todas as medidas aqui do triângulo do decote Agora vamos medir a circunferência abaixo do busto Que vai ser pra fazer aquela fitinha que vai com o elástico aqui na parte de baixo E o meu está dando 70... Meu joelho estralou Ai a idade E o meu está dando 70cm de circunferência abaixo do busto O comprimento que eu vou querer é essa tira aqui abaixo do busto Eu vou deixar a minha com 10cm, ó Mas vai ser porque eu vou dobrar ela depois ao meio Então ela vai ficar aqui com 10cm Só que eu vou dobrar ela assim pra ela ficar com tecido duplo E a parte sem costura ficar pra baixo E a parte com costura ficar aqui emendada com o triângulo que vai no busto Na hora que eu cortar vocês vão entender E claro, como em toda roupa nós teremos que fazer uma continha de matemática Então eu vou mostrar pra vocês qual continha é essa A continha vai ser aqui na parte de baixo, na tira que vai no busto Ela tinha dado 70cm de circunferência Então nós vamos fazer 70 mais 30% que é igual a 91cm Então você vai pegar aí a circunferência total que deu abaixo do seu busto e fazer mais 30% Porque vai um elástico aqui na parte de baixo Então esse tecido precisa ser mais largo que o normal Bora cortar o topzinho veraneio Então bora começar Eu já dobrei aqui como vocês viram Uma vez pra lá Depois uma vez para cima Que a gente já vai cortar os dois lados E os dois lados serão tecido duplo Esqueci de falar pra vocês a quantidade de tecido que vocês vão precisar Meio metro de tecido dá E eu estou usando um retalho Então aproveite os retalhos que você tem aí na sua casa Vamos marcar o comprimento que tinha dado 18cm Então vou fazer um risquinho aqui na parte de baixo E um risquinho aqui na parte de cima Marcando os 18cm de comprimento Aí já vou aproveitar e marcar um pontinho aqui no meio Que é a altura do meio do busto que a gente tinha medido Lembram? Aí aqui no meio também Eu vou marcar a largura de 18cm Então eu vou fazer a metade de 18 Que é 9 também Então vou marcar aqui no meio do 9 Um risquinho aqui de um lado E aqui o outro Na parte de baixo também a mesma coisa Os 18cm que tinha dado de largura Então eu marco aqui E do outro lado Agora é só a gente ligar os pontos Então aqui ó Não pode ficar mais estreito do que 18cm Pra não aparecer nada, né? E eu vou fazer tudo no formato de um triângulo Como eu estou sem régua curva Eu irei usar o meu caderninho belo aqui E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Então, eu cortei ele no meio e vou fazer assim, ó. Um parzinho. Só que ao invés de passar a costura aqui na parte reta, eu vou passar a costura na parte arredondada. Aqui, ó. Tuc, 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 tuc. Isso em todas as partes que eu fiz, que daí inclui o forro também. Então, depois de costurar ficou assim, então, eu vou abrir ele desse jeito, já tá parecendo um biquininho, hein? Vou colocar assim, ó. Vou colocar assim, ó, lado direito pra cima. Vou vir com a alça e colocar aqui no meio, bem centralizada. Prender com o alfinete. Aí, eu vou pegar o outro lado e colocar em cima, ó. O lado direito com o lado direito. Então, assim, o avesso vai ficar pra parte de cima, pra fora. Vou encaixar aqui bem bonitinho, bem certinho. Pôr os alfinetes e passar uma costura aqui por toda a volta. Só não vou passar aqui na parte de baixo, que é por onde a gente vai desvirar. Ficou desse jeito o busto, olhem só que belo. Agora, nós vamos para a parte de baixo. Então, aqui estou com as duas partes que eu tinha cortado, um em cima da outra. Eu tô achando que tá muito grosso isso daqui, ó, porque eu vou fazer assim. Eu vou dobrar aqui e aqui por dentro vai passar o elástico. Só que o elástico é bem finiquinho. Eu precisava de um elástico maior. Não tem. Vai ter que ser esse fino mesmo. Então, eu vou dar uma diminuída aqui pro elástico não ficar sambando lá dentro. Vou tirar aqui um centímetro, porque depois eu tenho que fazer o acabamento dobrando assim. Então, eu vou tirar só um centímetro. Um centímetro de cada lado. Depois de ter cortado, ficou com oito centímetros e meio. E agora sim, vamos fazer o acabamento. Como eu vou fazer? Já tá um em cima do outro. Vou colocar assim. E fazer aquela dobrinha que eu faço pra dar acabamento. Que vocês já sabem. Dobro uma vez. Depois, dobro mais uma vez. Pra daí, essa pontinha aqui que tá desfiada ficar pra dentro. E vou colocando os alfinetes. Esse acabamento, pra quem não tem overlock, é ideal. Eu prefiro fazer desse jeito do que fazer no zigue-zague. Prontinho. Fiz a barrinha. Olhem como ela ficou. Agora, a gente vai marcar o meio da faixa. Irei marcar com um alfinete. Daí, eu vou vir aqui com a parte do busto e prender aqui. O lado direito da faixa pra cima, que eu tava esquecendo. E agora sim, eu prendo aqui, ó. Bem no meio. A mesma coisa do outro lado. Lado direito com lado direito. Essa parte que tá aparecendo aqui do busto pra vocês. É o avesso. Prende elas bem juntinhas aqui. E agora é só passar uma costura aqui, ó. Bem rente a barrinha. Pra quando virar, ficar certo. E não ficar aparecendo a costura do outro lado. E ficou assim. Olhem que belo. Agora é a hora de pôr o elástico. O elástico, eu cortei ele com 70 centímetros. Que é a medida que tinha dado na circunferência total. Lembra que eu tinha medida? Então, cortei ele com 70 centímetros. E agora, vou passar ele aqui no meio com a ajuda de um grão. Vou pôr ele assim. E amarrar. Seria melhor se esse elástico fosse mais grosso. Que é perigoso ele ficar girando aqui dentro. Mas eu tô sem o elástico mais grosso. Então, vai esse mesmo. Agora é só vir aqui. Enfiar ele e ir passando. O bom é que quando tá largo assim, é bem mais fácil de passar. Quando eu acabar aqui, o elástico tem que pôr um alfinete. Pra ele não fugir. Quase que eu perco ele. Mas ele tá aqui ainda, ó. Olhem só como ficou depois de ajeitar o elástico. Eu só fui franzindo aqui, normal mesmo. Sobrou esse tanto aqui de elástico. Que eu vou cortar. Porque senão vai ficar muito folgado. Então, tirar esse pedacinho aqui. É só você colocar em volta, abaixo do busto. Que você vai vendo se vai ficar bom ou não. Aí, eu vou arrumar ele aqui. Porque ele fica todo torcido. Pra não ter perigo de eu prender ele errado. Pra gente poder prender os elásticos. E já fechar aqui na parte de trás. Então, tá certinho aqui. Deixa eu conferir. Tá? Agora, pra prender, eu vou fazer assim, ó. Do avesso. Daí, a costura fica pra dentro. Primeiro, eu passo a costura aqui. Normal, pra prender o elástico. Prender e segurar aqui as duas partes. E depois, eu vou dobrar pra fazer um acabamento. Se você tiver overlock, melhor ainda. Prontinho. Olha só como ficou a costura aqui. Já experimentei ele. Pra ver a altura que vai ficar a alça. Então, agora, é só passar uma costurinha aqui. Nesses dois pedacinhos. Pra prender a alça. Na hora de você vestir, você vai pegar e colocar o alfinete. De qualquer jeito mesmo. Só pra saber a altura. Depois que você tirar do corpo, você vem aqui e ajeita ele. E tem que ver também que as duas alças tem que ficar na mesma altura. Na mesma direção. Terminei o top, gente. Olhem só que fofo que ele ficou. E agora, eu irei experimentar. Pra vocês verem como ficou no corpo. E é isso, pessoal. Ficou desse jeito top. Eu gostei bastante. Mais do que o da Shein, como eu já disse pra vocês. O da Shein foi mais difícil de pôr o zíper. Então, eu preferi esse daqui. E acho que esse tecido ficou melhor. O caimento também. Mas se você quiser fazer no setim, também dá certo. E para o vídeo de hoje. O nosso emoji secreto. Que diz. Quem assistiu o vídeo até o final. Vai ser um coração branco. Então, deixa o coração branco aqui nos comentários. Pra eu saber se você assistiu o DIY até o último segundo. Um beijão. E até o próximo vídeo.